Essa é a samosa vegetariana. Essa samosa, a massa é feita aqui mesmo. Recheada de quê? Recheada com batata, ervilha, castanha de caju e especiarias. O que é isso? Este é um bolinho de batata com especiarias, acompanhado com um pastelzinho embaixo, uma massa, e uma bolinha branca. É uma esfera de iogurte molecular. Quando você come, ela dá uma sensação de explosão na boca. Experimenta as duas para a minha entrada, a base de batata não é ruim. Esse aqui é mais refresquinho, então, que a explosão de iogurte dentro da boca dá um prato mais eficaz, bem moderno. Eu acho que ia poder ser mais refinada, mas é interessante. Mais um garçom de creme? Prazer. Terceiro garçom que me entende agora? Terceiro. O que é isso aí? Isso é um tandureti, que é um galeto grande. Como é que é o seu nome? Antônio. Tem garnição com isso ou não? É só isso? É só isso. Só isso? Esse prato não tem acompanhamento, não tem arroz, não tem pão. Nada. Esse aqui é muito apimentado. Muito apimentado? Tô conversando com a minha boca. Ó, eu quero trabalhar com vocês os três. Bom. Ó, este é carré de cabrito, mountain shops, o VJ mandou. Eu não pedi isso, pedi isso? Não, ele falou que enquanto outro prato não vem, ele mandou. São três garçons aqui. Eu não pedi, vem isso. Vou começar de novo. Esse daqui é o jackfruit, é um prato de jaca. Ele é mais apimentado. Tem jaca na Índia? Tem. Ele é indiano, ele sabe explicar melhor. Mas eu ouvi que ele é indiano. Eu não entendi o que ele fala. Muito apimentado? Meu Deus do céu. Você decidiu me matar, gente? Aqui gosta da pessoa com pimenta. Muita pessoa gosta da pimenta. Dá para ver? Porque tem ninguém nesse restaurante. Para mim é normal, esse é para mim. Para você. Isso aqui que é isso? Esse é jaca com menos pimenta. Ele vem quanto fogo, eu tenho? Dois. É isso aqui? Um. Três. Tem. Sério? Sim. Vai sair fogo no meu nariz, vai parecer um dragão. Quando ele vai na comida, na comida, no jorra, fala da cozinha que é. Eu, número um, mato o cavalo. Eu, número dois, acordo o cavalo. Ok. Com licença, Dipali. Oi. Jacã mandou avisar que este não está como boca de bebê, que isso daqui dá para você matar um cavalo e que esse daqui dá para você acordar um cavalo. Ele tem paladar de renascente bebê. Saiu agora do parto. Não, não tem paladar para comer, não é? O que é isso aqui? Esse é cabrito. Por que está tudo mole desse jeito? Pela marinação. Quando ele faz o preparo dela, ele marina com iogurte. Mas, essa aqui não tem textura nenhuma, gente. Parece que ela é morrida. Parece que ela é morrida. Essa aqui é morrida. Essa aqui é morrida. Parece que foi passado. Ó, tem uma pasta. Pode levar tudo. Vai ver isso, mano. Pode levar tudo. Um pouquinho de pano para aliviar, hein? Dipali. Oi. Ele reclamou também do Motonshop. Ele falou que a carne está muito mole. Parece pasta. A gente não come carne crua. Eu falo, a panela está muito mole. Está duro, é banal, é bom tratê-lo. Vou falar português. Vou mandar essa afgana e agora ver como que está. Vamos. Esse daqui é o que se chama chicken afghani. Ele é marinado também no iogurte. Esse também é um pouco molinho. Olha a textura desse frango, gente. Ele fez uma purê. Ó, esse aqui não é bom, não. Ele está me mandando muita coisa que eu não pedi. Segundo prato que eu não pedi que ele manda para mim, é o segundo prato que ele colocou. Trazendo dois pratos a mais que eu não pedi. Ele atrasa que eu pedi. Até que eu estou pedido agora. Nisso me lembra que eu pedi, que eu não pedi, porque mudou tudo. Mudou tudo a minha vida, hein? Você vai no restaurante, você quer comer, você pega. Não quer comer, eu não pedi. Pode tirar isso. Vai sair mais uma coisa. Vai sair mais uma coisa. Não? Não. Mesmo irritado com os pedidos que não pediu e com a confusão no atendimento, Jacquin ainda quer experimentar a sobremesa. É bom? Tudo é boa. Tudo é bom. É mais pedido, que é mais especial na Índia. Esse é o gulav jamu, gajar halva, rasmarai e o kulfi. Ele vai querer o... Shirikan. É? Shirikan. Shirikan. Tá bom. Gente, você precisa passar álcool na mesa que eu tenho cliente? Sim. Depois assim que ele termina pra... Não, mas não terminei, eu vou comer um sobremesa. Não, mas pra você... Ah, mas nunca vi, gente. Passar álcool em cima da mesa que eu tenho cliente. Parece hospital aqui. O que é isso? Acho que é... Esquisito, selecionamento. Este é o shirikan. É uma coalhada de manga. Esse vai açafrão também, é muito gostoso. Aonde que é açafrão? A açafrão vai estar no meio dele. Se você ver, tem alguns risquinhos, meio que amarelo, aqui nessa textura assim, você vê que tem um açafrão no meio dele. É muito doce. Pode tirar. Pode falar que isso aqui é horrível. Horrível? Horrível. Tudo que eu comi de pimentada, pimenta condimentada nas entradas do prato, estou sentindo isso, mas o contrário. Com doce, açúcar pura. Não precisa gastar dinheiro com açafrão pra servir esse negócio, não. A empissaria é mais caro do mundo. Mais caro. Não sente o gole do açafrão? E como ele sabe ver açafrão? Ele sabe porque eu falei que é açafrão. Não pode colocar muito açafrão. Tem que colocar pouco. Então, ele falou, mas cadê? Eu não sinto açafrão aqui. Pra que você quer açafrão? Você está gastando dinheiro com açafrão. Você está colocando a espessaria mais cara do mundo numa coisa que eu não sinto açafrão. Safrão não é para colocar em tonelada. O toque dele, eu acho, a crítica dele não me importa.